Olá minhas amigas e meus amigos que acompanham aqui o canal na luz do espiritismo eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, é uma alegria ter você aqui nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, enviando aos grupos espíritas alguém que você sabe que gosta de estudar livros espíritas vamos ajudar os canais espíritas a crescer os estudos aqui, eu agradeço a cada um de vocês pelos comentários, pelo carinho que nós estamos chegando no capítulo 36 estamos muito felizes e muito gratos a Jesus por esta oportunidade de trabalho e de aprender mais uma vez, eu também aprendo, relendo este livro relendo cada capítulo como eu disse no capítulo anterior os capítulos de agora para frente são muito interessantes nós percebemos que o público até aumenta para assistir, porque são capítulos que vai nos contar um pouco da experiência dos espíritos conosco aqui encarnados então são capítulos de extrema importância muitas pessoas têm curiosidade deste contato com os espíritos conosco aqui no plano físico nós estamos ali ainda na casa da dona Isabel esta querida irmã que é um espírito muito iluminado que está encarnada e já relembrando aí o capítulo passado o capítulo 35 nós vamos observar o momento do evangelho no lar na casa da dona Isabel e a quantidade de espíritos que ali estão portanto, este capítulo de hoje é a continuação do capítulo passado agora a dona Isabel e seus filhos irão discutir o tema da noite uma proposta que a gente coloca para vocês também que é a conversa, a discussão durante o evangelho no lar o evangelho no lar não é só a leitura pessoal é interpretação do texto e não tem problema se na residência de vocês não tem ninguém que é palestrante que é orador espírita não é, não tem nenhum problema é para vocês desenvolverem o aprendizado cristão não precisa ter medo ou vergonha pode ser que a gente possa em algum momento falar algo que sai errado e não tem nenhum problema o momento do evangelho no lar é momento de esclarecimento e nós aproveitamos que o capítulo fala sobre o evangelho no lar para dar algumas dicas para vocês de como realizar o evangelho no lar aproveitando que a dona Isabel está ali sentado à mesa com os seus filhos porém nós sabemos que essa não é a realidade de nós agora em 2023 estamos falando da década de 40 do século passado mais uma vez voltando ao contexto histórico quem tem filho, criança ou adolescente nesta fase da era digital sabe como é complexo e difícil colocar 3, 4 crianças numa mesa para falar sobre o evangelho de Jesus é uma dificuldade que todos nós podemos ter aí com filhos, crianças ou adolescentes eu sempre costumo dar uma dica do doutor Ricardo Valdir grande palestrante espírita ali de Belo Horizonte que em uma das suas palestras ele falou algo que eu nunca esqueci ele não fazia o evangelho no lar tradicional com os filhos porque os filhos não paravam quietos então ele propunha ali várias atividades bacanas como por exemplo eles sentavam no quintal acendiam uma fogueira espetavam ali um alimento como marshmallow ou outro qualquer e ficavam assando e conversando sobre as lições evangélicas nem sempre ele precisava ali abrir o evangelho segundo o espiritismo mas ensinando seus filhos crianças e adolescentes sobre o valor moral a ética, o cuidado, o carinho com o outro que são ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo no evangelho quando a pessoa está indo para a vida adulta para a fase adulta fica mais fácil chamar, sentar em volta da mesa num local confortável e conversar mas com crianças e adolescentes é muito difícil e nós temos que ir manejando conversar em momentos propícios sobre a ética, o cuidado o respeito com o próximo com os animais com as outras formas de vida a caridade, doar-se a importância do estudo enfim, isto é evangelho e voltando ao que nós falamos no início o evangelho no lar é momento também de discussão de temas importantes outra dica que eu dou para quem está iniciando o evangelho no lar por exemplo, quem faz aqui no canal pode ouvir o do canal não só do meu canal mas tem diversos canais espíritas que fazem o evangelho no lar ouça sim, um ou dois por semana mas faça também o seu abra lá o capítulo em sorteio ou também pode abrir na sequência leia o tema devagar entenda o tema e discuta e é um momento propício para quem, por exemplo se você mora com outras pessoas ou se é um casal se é uma família falar os temas que estão vindo ali na família está acontecendo muita briga por quê? ah, pode ser uma obsessão pode ser uma questão que nós não resolvemos no passado enfim momento de evangelho que os espíritos estão ali para elevarmos os nossos pensamentos para entrarmos em contato e vir as intuições necessárias para a nossa família bom, dito isso vamos entrando aí então no capítulo de hoje antes de entrarmos no capítulo uma nossa irmã perguntou no áudio da semana passada no capítulo da semana passada se a dona Isabel deste livro é a médium Isabel Salomão aqui de Uesfora muito famosa ela tem diversos vídeos aí na internet e pessoal não, não são as mesmas personalidades primeiro porque dona Isabel reencarna aqui em Minas em Juiz de Fora segundo ponto André Luiz tinha todo o cuidado ético de trocar os nomes dos personagens para que eles não fossem identificados na terra então lembrando que esses livros saíram muito próximo com diferença de anos então André Luiz vivenciou aquilo e muito provavelmente no próximo ano psicografou então quando esse livro é publicado muito provavelmente a dona Isabel e seus filhos estavam encarnados no planeta então não seria de bom tom e ético falar nomes e sobrenomes ou local que eles moram então os espíritos tem esse cuidado esse carinho de manter na neutralidade os personagens do livro calhou que a dona Isabel deste livro tem o mesmo nome de uma médium conhecida de vocês se vocês não conhecem muito provavelmente vocês já devem ter visto a imagem dela na internet ela é muito conhecida tem um trabalho grandioso aqui em Juiz Fora em região na mediunidade espírita mas não são as mesmas personagens até mesmo porque se André Luiz fosse falar da dona Isabel que está encarnada aqui em Juiz Fora muito provavelmente ele ia colocar a dona Maria a dona Joana ele ia trocar esse nome claro ele ia falar que ela trabalha numa grande instituição fundou aqui ela fundou o colégio Allan Kardec enfim vários trabalhos voluntários que ela teve aqui além da mediunidade de cura que a dona Isabel desenvolveu muitos anos mas não são as mesmas personagens isso vai aproveitando a pergunta da nossa irmã isso se prolonga em toda a obra André Luiz André Luiz troca os nomes os nomes perdão inclusive os nomes dos benfeitores são nomes fictícios uma pena né mas acaba que quando a gente tem uma ligação com esses benfeitores os nomes ficam reais para nós mas todos os nomes Elisias Dona Laura do livro Nosso Lar e tantos outros são nomes fictícios o próprio André Luiz usa um nome fictício lembra no primeiro capítulo que eu falei André Luiz não se chama André Luiz ele coloca quando ele começa a psicografar com Chico Chico fala como você vai assinar e ele fala qual o nome deste homem que está dormindo ao seu lado era o irmão do Chico e ele fala André Luiz e ele fala então eu serei André Luiz assim como tantos outros espíritos não falam os nomes deles perdão da última reencarnação são nomes ali fictícios são nomes para não chamar atenção sobre a personalidade isso é um grande ensinamento para nós para nos apagarmos e aparecer quem de fato deve aparecer que é os ensinamentos cristãos o aprendizado espiritual todos os espíritos vão dizer isso o próprio irmão Jacó que nós falamos no livro Voltei irmão Jacó nós sabemos que não chamava Jacó ele tinha um outro nome na encarnação e ele vem com um nome também fictício para preservar a imagem e a família dele porque ele dá detalhe da família muito íntima das filhas ele dá detalhe do local que ele estava então eles preservaram ali a identidade de todo mundo isso aconteceu também com Humberto de Campos Humberto de Campos usou um nome irmão X teve os grandes problemas a família de Humberto de Campos processa Chico Xavier querendo direitos autorais então Humberto de Campos fala Chico a partir de hoje eu não assino mais Humberto de Campos irmão X ele foi um grande poeta aqui na encarnação então ele não assinava mais e colocou ali irmão X então irmão X irmão Jacó André Luiz tantos outros disfarçaram o nome poucos os espíritos falam o nome real da última encarnação entre eles a gente pode citar Meimei Irmã Sheila enfim mas não são todos Bezerra de Menezes acaba usando mas são poucos não são todos bom entrando no capítulo depois aí dessa explicação para a nossa irmã para a dúvida da nossa irmã que foi uma dúvida válida é importante nós falarmos nós ressaltarmos aqui o pra vocês que estão estudando aqui o livro comigo pessoal os nossos irmãos lá do grupo de Searo nos Estados Unidos que me convidou para fazer a palestra dos dez onze perdão dos onze primeiros capítulos eles também estão estudando o livro Os Mensageiros então para quem tem interesse de estudar aqui no canal e com eles é ótimo eu vou deixar o link aqui porque não tem problema ouvir o mesmo capítulo com duas interpretações diferentes eu sempre falo que cada pessoa que interpreta o capítulo vai focar num processo eu sempre foco nas questões mais psíquicas psicológicas pelo meu modo aí de ver o mundo mas outro palestrante vai focar em outro tema são visões diferentes de um mesmo tema mas com o mesmo aprendizado então eu sempre indico aqui para que vocês possam estudar também com outras pessoas quanto mais conhecimento nós tivermos sobre o mesmo tema melhor para nós nós vamos crescer mais principalmente para quem está se preparando aí para ser orador espírita quanto mais informações quanto mais opiniões diferentes vocês ouvirem melhor vai engrandecer o conhecimento de vocês assim como uma vez isso me ajudou muito um espírito falou não se prenda apenas ao espiritismo estude outras religiões que tenham afinidade irmã com o espiritismo isso vai engrandecer muito você e graças a Deus eu segui esse conselho não deixo de ser espírita porque eu amo o espiritismo me afinizo muito com o espiritismo sei que nessa encarnação eu tenho compromisso com o espiritismo mas amo estudar eu já falei isso diversas vezes o Vedanta o Budismo a própria Umbanda amo estudar essas religiões que nos engrandecem tanto sem deixar obviamente de estudar e de abraçar o espiritismo portanto ouça sim outras opiniões ouça outros canais ouviu o capítulo aqui procure outro canal não tem problema engrandeça esclareça-se mas nós temos hoje a maior ferramenta dos últimos tempos a internet com tanta coisa boa para nós aprendermos no início do capítulo nosso querido mentor Aniceto ele vai dizer o seguinte as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna ou seja a criança não tem o mesmo cognitivo que um adulto ela ainda está em desenvolvimento é claro que hoje em dia já tem crianças que você olha e fala nossa que criança inteligente muito desenvolvida porém mesmo assim a capacidade é um pouco reduzida frente a um adulto então o que o nosso mentor está dizendo aqui é que elas estão numa faixa inferior naquele momento de conexão conexão aqui que eu falo com o aprendizado se você vai no centro espírita tem um local que as crianças fazem a aula evangélica que nós vamos chamar hoje em dia de evangelização infantil no passado chamava catequismo espírita hoje se chama de evangelização infantil ouvi esse termo catequismo espírita outro dia achei curioso é bom saber do passado do espiritismo então quando nós estamos ali na evangelização infantil quem já foi é com palavras mais simples que nós explicamos o evangelho do Cristo então a dona Isabel tentava simplificar um pouco a palavra ali também porque os filhos eram jovens estavam ali uns iniciando na adolescência e tinha também as crianças o que o Aniceto vai nos dizer é que também no plano espiritual há essas pessoas com o psiquismo reduzido então ele vai dizer aqui não se admire do fenômeno cada qual recebe a luz espiritual conforme a própria capacidade isso é muito verdade você vai ver ali numa palestra espírita quem aqui dá a palestra espírita ou quem já foi você vai observar aqueles que estão com interesse aqueles que estão dormindo aqueles que estão ali pensando em 30 problemas e não está prestando a atenção devida então quando eu estou ali dando uma palestra do alto ali dá pra você fazer uma percepção geral das expressões faciais daqueles que estão compreendendo estão ficando surpresos com algumas informações dos outros que estão dormindo cochilando será que todos estão aprendendo? sim mas se você está numa plateia de 80 pessoas o palestrante ele está percebendo as pessoas que estão mais cognitivamente ligadas a ele e outras que estão mais distanciadas outras que levantam muito pra ir no banheiro elas vão ter a mesma percepção do que aquela que ficou a palestra inteira? não o que Aniceto está nos falando é justamente isso nós temos percepções diferentes de um mesmo estudo de um mesmo assunto isso acontece o tempo todo aqueles que cochilaram a palestra quase que inteira eles deixaram de aprender? também não porque nós temos o inconsciente eles podem ter se desprendido ali e pegado alguma percepção espiritual ou eles podem ter ouvido e introjetado no inconsciente de outra forma diferenciada daqueles que ficaram acordados então eu não ligo se você estiver na minha palestra e dormir eu não ligo de verdade por quê? porque eu sei que de alguma forma a pessoa está ali aprendendo o que eu estou falando assim também como já aconteceu comigo já fui algumas palestras espíritas e me deu sono isso pode acontecer por diversos motivos você pode estar doando energia você pode estar cansado mesmo passou um dia trabalhando está ali no centro espírita tem pessoas que entram no centro espírita sentem sono porque é um ambiente mais leve não estão acostumadas a ter esse ambiente em casa um ambiente mais de silêncio com uma música baixinha com uma vibração mais tênue a pessoa acaba dando um sono isso é normal é isso que a Niceto explica aqui no início desse capítulo em continuidade com o capítulo passado lembra que nós falamos que tem duas percepções uma das pessoas que ouvem o espírito outras das que estão ouvindo a dona Isabel os encarnados ouvia a dona Isabel os desencarnados ouvia o Fábio que é o mentor ali da dona Isabel que estava intuindo ela e outros ouviam os dois depende muito ali de como estava a faixa espiritual de cada um consequentemente a percepção bom começou aí os comentários evangélicos e esse capítulo pessoal vou confessar para vocês corta o meu coração já me emocionei muito lendo esse capítulo a filhinha da dona Isabel vai dizer mamãe se Jesus é tão bom por que nós estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa na casa de dona Fausta eles fazem duas refeições eles almoçam e jantam Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim mas agora por que será olha a inocência da criança né meus irmãos e como dói a gente saber que muitas pessoas ainda hoje estão nessas condições materiais de extrema fome que é o que eles estão passando aqui se alimentando apenas uma vez por dia a viúva esboçou um sorriso um pouco triste e falou ora Marieta você vive muito impressionada com essa questão não devemos filhinha subordinar todos os pensamentos as necessidades do estômago há quanto tempo estamos tomando a nossa refeição diária e estamos com boa saúde quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade da alimentação dona Isabel ainda dá um jeito ali de reverter a situação dolorosa dizendo que era para ela agradecer porque ao menos eles estavam comendo uma vez por dia e não estavam adoecendo e de fato pessoal é muito importante mais para frente nós vamos entender que ali que havia um recinto de muita oração os espíritos materializam olha que curioso materializam na água da família nutrientes vitamínicos para que eles não adoecesse então isso é muito importante aquela família ali não estava desamparada do plano espiritual por mais que eles estivessem com fome então eles estavam como se fossem colocando vitaminas a mais na água deles quando tinham alimento na sopa eles materializam isso não está no capítulo tá pessoal estou dando alguma informação extra porque isso acontece nós já vemos relatos diversos espíritos de família que às vezes estão passando uma necessidade material muito grande e tem criança e aí a gente percebe que tem boa saúde no geral como isso pode acontecer um milagre divino não são espíritos atentos que estão ali ajudando fluidificando uma água materializando uma coisa aqui outra ali e olha que curioso continuando aqui que esse capítulo é muito muito emotivo aí a outra filha fala mamãe a senhora tem toda razão eu tenho visto tantas pessoas adoecerem por abuso da mesa além disso acentuou Dona Isabel confortada você deve estar certo de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas Dona Isabel sabia muito bem que o pouco que ela tinha ali o pão e a água eram muito bem fluidificados quantas pessoas passam a gente já teve tantos relatos de pessoas que passam fome ou que já passaram e que às vezes em uma refeição por dia conseguem se manter alimentados por que isso pessoal? acontece por acaso? não em necessidades extremas a espiritualidade pode sim potencializar os nutrientes daquele alimento continuando aqui nessa altura da palestra dada a nossa comoção Isidoro enxugou os olhos úmidos olha que interessante o paizinho deles Isidoro estava chorando no plano espiritual com eles falando imagine meus irmãos a evolução que nós temos que ter imagine você pai e mãe de família se você desencarna hoje vai para o plano espiritual e vê sua família passando fome é o que Isidoro está passando ali e ele ainda é o mentor da família então olha a evolução desse homem você observar que os seus filhos a sua esposa os seus animais de estimação estão tudo ali necessitando de amparo de alimento e você sem poder fazer nada materialmente é claro que Isidoro fazia muito espiritualmente direta e indiretamente a mãe dela a dona Isabel vai falar é verdade que Isidoro partiu antes de nós mas nunca nos faltou o necessário temos a nossa casinha própria nossa união espiritual nossos bons amigos convença-se de que o papai está trabalhando ainda por nós olha que curioso essa cena aqui Noemi a caçula pequenina falou em voz infantil é verdade mamãe é verdade eu vi bem o papai ajudando a segurar o bolo que dona Cora nos trouxe no domingo olha que cena emocionante né pessoal ele intuiu a dona Cora que era uma vizinha para ir lá levar um bolo olha como que é importante a intuição aqui se você teve uma intuição para ajudar alguém principalmente em quesito de alimentação pessoal não espere o dia de amanhã vá lá hoje e ajuda porque você pode estar sendo intuído para ajudar então a dona Cora foi o anjo do dia e ela foi intuída pelo Isidoro para levar um bolo para a família e aí a dona Isabel vai dizer assim eu também vi Noemi disse dona Isabel de olhos vivamente brilhantes papai continua auxiliando-nos e voltando-se para nós acrescentou quando sabemos amar e esperar meus filhos não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física tenham certeza na proteção de Jesus então a dona Isabel está ensinando aqui várias lições para as filhas a mediunidade a intuição a reencarnação naquele evangélico Marieta aparecendo agora absolutamente tranquila falou quando a senhora fala mamãe eu sinto que tudo é verdade como Jesus é bom e se nós não tivéssemos a senhora tenho visto os pequenos mendigos abandonados talvez eles não comam nada coisa alguma talvez não tenham amigos como os nossos ah como devemos ser agradecidos aos céus olha que lindo né pessoal então ali elas estavam numa grande sintonia porém sempre tem um porém né o nosso jovenzinho ali que veio reencarnado das zonas inferiores estava ali com a carinha bem feia como diz o André Luiz aqui com a tempestade mental dele era um irmão como eu disse no capítulo passado uma adoção espiritual não que ele não fosse filho consanguíneo da dona Isabel e do senhor Isidoro mas ele ali perdão era um espírito muito provavelmente que estava vinculado àquela família para um grande aprendizado um desses aprendizados era a questão de Jesus do amor ao próximo e ali ele vai dizer mamãe o que entende a senhora por pobreza dona Isabel respondeu muito serena creio meu filho que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance estou convencida de que os homens afortunados tem uma grande tarefa a cumprir na terra mas admito que os pobres além da missão que lhes cabe no mundo são mais livres e mais felizes na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera a visão da assistência de Deus os tesouros da natureza a riqueza das alegrias simples e puras é claro que não me refiro aos pobres ociosos e ingratos refiro-me aos que trabalham e guardam a fé dona Isabel aqui nos dá mais uma lição que a pobreza nós olhamos muito a pobreza como uma prova extrema meus irmãos tanto a pobreza como a riqueza são provas a riqueza se não bem trabalhada pode virar angústia no futuro de grande peso assim como a pobreza também se nós utilizarmos ah eu sou pobre ou eu nasci miserável eu não vou fazer nada também pode ser no futuro algo muito penoso e nós temos que entender que entre a pobreza e a riqueza as duas são provas de experiência eu sei que esse tema é muito complexo e muitos podem falar assim ah mas na riqueza é muito mais fácil eu ter as condições físicas ou seja financeiras monetárias para eu fazer o que quiser eu vou ter mais felicidade etc etc sim pessoal mas aqui nós estamos falando de uma visão espírita de visões que além dos livros da base do espiritismo são instruções que nós temos dos espíritos e ali no evangelho segundo o espiritismo nos deixa bem claro que tanto a pobreza quanto a riqueza são provas são desafios na vida se não cumprir um papel de aprendizado não adianta para nós e é claro que nós não estamos aqui romantizando também a pobreza passar fome não não é nada disso nós torcemos e nós lutamos os centros espíritas Brasil afora qualquer um que você vai você vai ver a luta incessante que os centros tem para ajudar a população mais carente as que passam por grandes necessidades materiais tem centros que tem trabalhos dos mais variados então os centros espíritas eu sempre falo isso centros espíritas que como Chico dizia dentro da sua simplicidade máxima elevar o evangelho do Cristo sim mas também alimentar as almas não só de instrução evangélica mas também de alimento quando estamos necessitados quantas cestas quantos quantos alimentos e quantas ajudas os centros já deram mundo afora não só aqui no Brasil mas também em outras regiões do mundo e assim também como outras religiões nós temos que aplaudir algumas outras religiões que também fazem um trabalho de assistência muito grande mas infelizmente ainda não é o suficiente nós ainda temos regiões precárias de pessoas que tem muita 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 fome muita necessidade necessidade também de outras questões nem sempre é o alimento às vezes é a saúde a falta do estudo estudo também são questões mas nós como reencarnacionistas sabendo da reencarnação sabemos que nada é por acaso e o que a dona Isabel está falando é que ela não tem medo da pobreza que ela sabe ali que isso está lhe trazendo grandes aprendizados principalmente o reconhecimento dos amigos que às vezes na riqueza você pode ser confundido ah você é muito rico os multimilionários como eles vão saber se alguém está aproximando por interesse ou por fidelidade a amizade é isso que a dona Isabel está falando aqui então ela fala na pobreza reconhecemos os amigos sinceros na pobreza aprendemos a agradecer enfim ela vai dizer várias coisas aqui que não nos cabe ler o capítulo inteiro se não fica muito grande mas esse rapazinho ele dá uma ideia para a mãe dele ele fala mamãe por que não alugamos esse salão para o senhor aqui da frente que tem uma empresa de móveis e eu vim da escola e perguntei a ele e ele falou que alugaria esse salão para colocar os móveis e isso daria uma renda para nós e ela falou ela deixa bem claro ali meu filho enquanto eu for viva enquanto eu estiver encarnada isso não vai acontecer se te lhe apraz amanhã ou depois viver de aluguel cresça construa suas próprias casas e aluga foi certeiro ali com ele ou seja quem manda aqui sou eu o imóvel é meu aquele salão ali pessoal parece quando a dona Isabel fala é como se fosse um salão externo a casa que dá a entender que é como se fosse um salãozinho externo ali que eles fazem os cultos como se fosse um mini centro espírita ali então ela é bem enfática com ele e os espíritos vão informar que é necessário porque ele era um espírito muito rebelde então é como se ele quisesse pegar aquele local que era o centrinho nada contra quem faz o aluguel de imóveis ou de pontos comerciais não é isso mas é porque ali Isidoro construiu com o propósito de ser o local espiritual para que eles realizassem os estudos e as reuniões espirituais então ela obviamente ficou muito magoada quando ele vai dizer sobre o aluguel e ela vai dizer não nos tem faltado os amparos espirituais e de fato amparo espiritual sempre tem eu me recordo na minha infância a minha casa foi assim tive essa grande oportunidade de ali meu pai e minha mãe não são espíritas são de outras religiões mas ali num galpão ali na nossa casa tinha os cultos evangélicos eu me recordo cresci neste ambiente e nós tínhamos muitas bênçãos graças a Deus nós tivemos ali muitos aprendizados do compromisso cristão evangélico da religião deles e os cultos ali ficaram bastante bastante tempo e depois que acabou foi transferido construído uma igreja depois as sedes da igreja construiu e foi transferido então era mais ou menos o que acontecia ali na casa da dona Isabel tinha um local ali para realizar esses cultos você deve saber meu filho que enquanto respeitarmos a memória do seu pai esse salão será consagrado às nossas atividades evangélicas já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos à bênção do Cristo mais tarde Joãozinho quando você entrar diretamente na luta material se for agradável a você construa ao seu temperamento construa casas para alugar e aí ele falou assim ele desafia a dona Isabel quem tem adolescente em casa sabe ele fala e se eu insistir com a senhora perguntou mal humorado o pequeno orgulhoso a viúva muito calma esclareceu firme se você insistir será punido porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou se muito amo vocês precisarei incliná-los ao caminho reto dona Isabel tinha uma noção do que ela estava fazendo ali o pequeno quis retrucar mas olha que curioso uma luz emitida pelo tórax de dona Isabel ao que me pareceu confundiu-lhe o espírito rebelde e vi ele calar-se a contragosto amuado e enraivecido perdão admirei então profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia a filha mais velha olha que curioso o que o André falou a filha mais velha como uma amiga as filhinhas mais nova como mãe e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada então nós vimos ali três níveis espirituais a filha como se fosse uma irmã uma amiga dela na evolução as outras filhas como se fossem filhas e o jovem ali como se estivesse no educandário o evangelho dá equilíbrio ao coração a pequena Nelia amedrontada pediu mamãe não deixe Joãozinho alugar a sala a viúva sorriu acariciou o rostinho da filha e asseverou Joãozinho não fará isso saberá compreender a mamãe e não falemos mais nisso e aí acaba o evangelho no lar na casa da dona Isabel esse evangelho que começa triste tem os momentos tensos com o Joãozinho e termina mais uma vez essa grande missão desse espírito e ainda nós vamos continuar no próximo na casa da dona Isabel com esses grandes aprendizados que nós estamos tendo nestes capítulos do evangelho no lar do aprendizado e a lição deste capítulo nós já estamos chegando 36 minutos peço desculpas por ter ultrapassado um pouco a hora hoje mas foi necessário os esclarecimentos do início para entendermos melhor este capítulo quem tiver dúvidas leia lá na parte da riqueza material da avareza este capítulo fala muito sobre isso que não adianta termos todos os recursos materiais os tesouros materiais aqui não ter bom uso não usar para ajudar os outros e ao próximo que é o mais próximo de nós a família os amigos e também a caridade a assistência as pessoas ser avarento então se você veio aí com a oportunidade nesta encarnação de ser uma pessoa que tem recursos financeiros sobrando fique atento a essas responsabilidades o espiritismo não condena ninguém a ser rico não, não é isso é gerar responsabilidade sob o seu montante material assim como também aquele que não tem tantos recursos materiais não deve usar isso como desculpa para não realizar a caridade dentro do valor que cada um pode aqui eu estou falando financeiro mas também de trabalho que nós podemos dar podemos ser tão caridosos quanto aqueles também que tem um grande uma grande quantidade de dinheiro e relembrando aí as palavras do mestre que nós falamos no evangelho a passagem da vilvinha que dá a sua única moeda e que Jesus fala verdadeiramente ela hoje foi a única que doou a única que se entregou a única que deu tudo no altar brilhantemente por quê? porque ela não se preocupou ela tinha fé é o que Dona Isabel tinha ali mesmo naquele momento de dor de aflição de grande lamúria ela estava ali com fé e amor e junto com os espíritos amigos vamos encerrando pessoal agradecer a vocês pelo carinho por ter chegado até aqui mais uma vez nos ajude aí curte compartilha comenta como tem sido a sua experiência até o próximo capítulo se Deus quiser abençoa 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 abençoa